MÚSICA Ora salve rapaziada Como é que vocês estão? Bom é... Está tudo bem com todos vocês? Espero que sim! Bom... Hoje vamos... Dar aqui uma voltinha na Pantera... Iiii que sol brother... Iiii que cacete... Isto aqui não se vê nada brother... Vamos devagarinho... Porque eu tenho os pneus de verão... Isto está com neve... E não consigo ver... Népia... A raia do sol... Tinha que estar agora de frente... Hummm... Meus brothers... Se consegue ver nada... Salve... Ai para todos... Mãe de céu... Se vê nada com o raio do sol brother... Porra... Que bom rapaziada... Um salve... Não consigo ver nada meu... E para todos... Espero que vocês estejam aí... Todos... De ótima saúde... Porque... Cano cheques para lá... Não é preciso... É... Isto aqui tem sítios aqui que está com neve... E eu não consigo ver por causa do raio do sol... Tá bom... Olhem para isto... Se vê nada brother... Porra... Até que enfim... Está à sombra meu... Caraca meu... Totalmente encandeado brother... Orra... Bom... Puxo a camara em super view... Ixi... Está bom... E hoje vamos gravar... Com o Platinum... Que eu ainda não tenho... Ainda não tenho... Bataria pro... Ainda não tenho as baterias carregadas do... Do 2 Pro... Do 2 Pro... Vou abrir a viseira... Cacete... Meu Deus do céu... Anda tio... Anda... Ah... Valeu-me a senhora... Santa Madre... É que está de viseira aberta... Porque senão... Isto embacia... Tudo... Mano... A pessoa nem consegue ver nada por causa do raio do sol... Ó... Está o raio do sol virado aqui para... Orra... Mano do céu... Bom... Deixem-me cá ver se a camara está... Está... Está boa... Nem consigo... Nem consigo ver nada por raio da camara... Vocês acreditam... Olha... Fica como ficar... Está bom rapaziada... Orra bem... Totalmente encandeado... Mano... Sabem o que é encandeado... Desconfiado... É... Nem o visor do raio da camara consigo ver... Mas acho que está boa sim... Pela direcção dela... Que é... Nunca vistes... Ó... Cara desconfiado... Bom rapaziada... Aqui estamos nós... Só que assim... Eu tenho que ter cuidado... Porque estou com os pneus de... De verão... Está bom... Agora já consigo ver... Mano... Pus a camara em super view... Está bom... Lá está o raio do sol de frente... Não me dá para ver nada com este sol... Brother... Porra... Mano do céu... Hoje não está assim... Muito frio... Está bom... E vamos lá ao mesmo sitio... Que eu costumo ir... Ah... 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 Gravar... Agora aqui já está bem... Aqui já se consegue ver... Olha a neve... Neve... Uhul... Com pneus de verão... Pessoal... Oxê... Oh... Oh... Não se controla... No rei do bagulho... E olhem aqui... Como é que está a paisagem... Hein... Pessoal... Olhem aqui... Mais neve... Oh... Está bom... Em sítios... Que a neve nem... Consegue... Nem derrete... Bom... Hoje tenho pouco tempo... Vou ver se consigo gravar... Um videozinho... Através da tela... Com a... Com aquela aplicação... A Round Boy... Está bom... Da última vez que... Oh meu... Neve... Neve... Olha que mala patina... Oh... Vuuu... Hihihi... Pessoal... Estou com pneus de verão... Ainda não troquei o rei dos pneus... Está bom... Vou ter que trocar os pneus... Para... Pneus de inverno... Está bom... Tenho que lhe meter aqueles pneus de neve... Que costumo meter todos os anos... Ok... Samoi não me apanha com estes pneus... Lá é onde aqui o retardado... Sai da estrada... Oh... Jabunço... Esta gente é... Parece que... Ainda ando mais cegos do que eu... Pessoal... Vou rapinar um frio... Cacete... É... Já são quase 4 horas da tarde... Meu brothers... Bom pessoal... Se o tempo permitir... Está bom... Eu vou baixar a camera assim... Um pouquinho... Acho eu que ela assim por aqui... Já deve estar boa... Que ela tem... No Superview... Tem um campo de visão maior... Nossa... Brother... Olha para isto... Só neve... Oh... Meu... Olé... Oh... Vum... Vum... Hihi... Até fazemos Drift... Iiii... Fudeu... Hein... Caraca... Meu brother... E agora... Olha... Pneus de verão... Oh... Pneus de verão... Pessoal... Nós é louco mesmo... Pneus de verão... Com... Com... Com esta neve... Olhem aqui... Oxê... Segura Pantera... Olé... Olé... Quando tiver pneus de inverno... Uma pessoa passa muito mais fácil... Está bom... Aqui em cima da neve... E é isso... Meus brothers... De coração... E um grande abração... Já tinha saudades da minha Panterinha... Oxê... Cuidado aqui... Hein tio... Olé... E-ha... I-ha... Ah... Pantera boa do papai... Cacete... Esta Panterinha... Meus brothers... Vou-vos contar... Hein tio... Espero que a imagem da camera... Que esteja boa... Porque é assim... Eu pus em super view... Oxê... Que é um ângulo... Pessoal... Isto não dá para abusar... Ha... Está bem... Pessoal... Uma vez mais... Eu vos digo... Pneus de verão... Que a scooter ainda não lhe troquei o rei dos pneus... Em cima desta neve... Tio... Ó... Acabou-se... O sol... Mais neve aqui... Mais neve... Ó... Mano... Pai do céu... Vão aí... Um beijinho grande... A minha fan número 1... Visitem o canal... O Olhar do Açor... E deem aquela força... Vejam aí na... Vejam aí na... Na... Prontos... Nesta imagem... Que vocês estão a ver agora... 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 Olhem aí... Pessoal... Esse... O ícone do canal... Do Olhar do Açor... Deem lá a vossa força... Meu... Ah... Entretanto... Também... Não se esqueçam... Claro... Deem aquela força... No canal do... Do Porto Forever... Caraca... Meu... Olha o que ela patina... Ó... Mas dá gosto... Ó... Oxê... Vum... Hihi... Fixe... Muita fixe... Estamos a chegar... Um grande abraço... Então aí... Para todos vocês... Está bom... Obrigado a todos aí... Que... Que seguem aí... O meu canal... Nunca vistes... Eu vi logo que era estrangeirada... E agora... Onde é que eu vou deixar a Scooter? É... Meus Brothers... Ó... Olé... Ó... E agora... Para deixar o raio da Scooter? Vai ser bonito... Está tudo cheio de neve... Vou ter que deixar a Scooter lá em baixo... Ou ali em cima... Não... Espera aí... Para não cair... Alô... Ó... Como ela patina... Sali... Alô... Não tenho onde deixar o raio da Scooter... É... Ó... É... Ó... Pois é pessoal... Vou ver... Se estaciona aqui a minha Scooter... Enterrada aqui na neve... Ó... Ó... Como ela patina... Olhem aqui... Tudo cheinho de neve... É... Ó... 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 Está bem pessoal, já fiquei enterrado, já fiquei enterrado, vou ter que deixar escutar aqui para baixo, é meus brothers, bem bem, e que caceta, bom pessoal, um grande abraço forte aí de coração para todos, agora está difícil para estacionar, está bonita, eu costumo deixar a scooter aqui mas está bonita, vou estacionar lá ali, por baixo daqueles pinheiros, cuidado monsenhor, bom vou ter que estacionar a scooterzinha aqui meus brothers, é o melhor citinho, bom fiquem todos bem, aquele abração forte de coração, agora já consegui levantar a câmara porque arranjei aqui um suportezinho que tinha em Portugal quando lá fui nas férias e já dá há 12 minutinhos de vídeo, está bom, pronto vamos lá voar, vou rapinar um frio do cacete mas pronto, bom fiquem bem, um grande abraço e até ao próximo vídeo, vemo-nos aí, vou tentar fazer dois boos, está bom pessoal, um grande abração forte de coração para todos, tchau, tchau pessoal, um abraço, fui! E aí